Eu costumo brincar que a pessoa, muitas vezes, ela tá diminuindo aqui de uma forma natural. E esse é o X da questão. Uma coisa é você forçar a comer menos. A outra é você conseguir comer menos inconscientemente, naturalmente, porque o seu corpo vai ficando mais tranquilo. Então, assim, você acaba comendo menos por consequência da qualidade da sua alimentação e o restante de energia que o seu corpo precisa, a gente vai utilizando da reserva. Então, não só diminuir a entrada excessiva de energia, mas eu também vou fornecendo, eu vou permitindo que essa energia se esvazie, que ela vá sendo utilizada como fonte de energia. Por isso que qualidade é muito importante, mais importante do que contar caloria, muito mais importante do que pensar em hora pra comer. Não, coma com fome. E sem fome, respeita a ausência de fome. Com fome, coma. E não coma pouco, coma o suficiente pra você ficar tranquila por horas. É claro que autoconhecimento, quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de alimentação, é muito importante. Porque você também precisa testar aquilo que vai funcionar pra você. Eu costumo dizer que, né, diante dos meus estudos, tudo que eu tô colocando nesse vídeo funciona pra grande maioria. Agora, se você tá dentro da maioria, ou se você, né, é algo mais, né, enfim, que funciona da sua maneira, pega o que tem de bom, pega esse conhecimento, vai experimentando, vai testando. Não fica só aqui nos pensamentos. Quem tem muito conhecimento e não aplica, não vai ter resultado. Pega essas informações, esse conhecimento que eu tô te passando nesse vídeo, e vai executando, vai melhorando a escolha, vai pensando em deixar a insulina mais baixa. E aí, aqui, ó, tem tanto vídeo sobre isso. Devora o conteúdo. Eu quero, de verdade, te ajudar a ser a sua melhor versão. E aí, ó, tem tanto vídeo sobre isso. 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 E aí, ó, tem tanto vídeo sobre isso.